Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Boa Gravidez, eu me chamo Patrícia Moreira e nesse vídeo eu quero tirar dúvidas com vocês a relação meses, semanas, fica tudo muito confuso, você não consegue entender, os médicos falam assim, ah você tá na sua oitava semana de gestação, você fica pensando, oitava semana de gestação, o que é? Que mês que é isso, né? Que mês de gestação eu estou? Então eu preparei um vídeo, uma tabelinha, olha só essa tabelinha, agora através dessa tabela fica bem mais fácil você entender, eu coloquei aqui duas colunas, a primeira coluna, lado de lá, está então relacionado ao mês, então eu coloquei o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono mês. E do ladinho dos meses eu coloquei ali semanas como equivale, que aí então vamos lá, o primeiro mês de gestação, quando você sente ali já o início ali, né, de alguns enjôos, alguns maus estar, né, você vai entrar ali então, é da primeira semana até a quarta semana, tá certo? O segundo mês de gestação, ele vai ali, olha lá, da quinta semana à oitava semana, muito bem, a terceira semana, ela vai lá da nona à décima segunda semana, as doze semanas, certo? O quarto mês, ele vai então das treze semanas às dezesseis semanas, o quinto mês vai das dezessete, olha ali, das dezessete, a vinte e uma semanas, ok? O sexto mês vai das vinte e duas semanas até vinte e seis semanas, o sétimo mês, ele vai preencher das vinte e sete semanas até as trinta semanas, ok? O oitavo mês, ele vai das trinta e uma semanas até as trinta e cinco semanas, e o nono mês vai das trinta e seis semanas até quarenta semanas, mas tem mulheres que acabam passando um pouquinho mais, elas vão ali até quarenta e duas semanas pra ter o filhinho, ok? Mas, o normal ali é aguardar até as quarenta semanas e provavelmente o seu corpo vai dar um alarme que o seu bebezinho já está pertinho então de nascer. Ficou claro esse vídeo com relação aos meses e semanas? Bom, se ficou ainda algumas dúvidas, eu peço pra você gentilmente deixar ele pra mim nos comentários, ok? Ou você também pode entrar em contato comigo através do e-mail, que é o boagravidez.gmail.com, certo? Pode ser que eu demore um pouquinho pra responder, porque muitos e-mails que chegam, mas eu sempre leio ali, estou sempre por dentro dos comentários de vocês, dos e-mails, ok? Eu espero que esse vídeo então tenha te ajudado, tenha contribuído de alguma forma, e eu vou ficando por aqui, mas nós nos encontramos no próximo vídeo, que você clicar ali, do Boa Gravidez, ó. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.